Na hora, um motorista é flagrado alcoolizado no Estado. Os jovens são a maior parte. Especialistas alertam que a bebida alcoólica pode prejudicar a formação do cérebro. Novo modelo de extintores automotivos... ...vem, está em falta no mercado. Governo investiu 12 milhões de reais na TVE e FM Cultura. Boa tarde. Pesquisas mostram que a maioria dos motoristas flagrados com embriaguez diariamente é de jovens. Especialistas alertam que pelos danos ao cérebro, o consumo exagerado de álcool na adolescência... ...deve ser severamente combatido pela família. Réveillon e férias. Período para descansar e se divertir. Para muitos jovens, a diversão está ligada ao consumo de bebidas alcoólicas. Mas esse especialista em comportamento juvenil explica que beber pode provocar danos ao cérebro... ...principalmente até os 23 anos de idade, quando ele termina de se desenvolver. Por estar em desenvolvimento, ele ainda não desenvolveu as estruturas que são justamente responsáveis... ...para controlar o uso correto do álcool. Aquelas relacionadas com impulsividade, controle da impulsividade, controle do planejamento das coisas. Então, essas áreas não estão prontas. Estão prontas só as áreas de receber o prazer relacionado ao bebê ou ao consumir drogas. Essas estão funcionando desde muito cedo. Então, isso é um cenário muito propício para desenvolver uma dependência química. Se o álcool afeta parte do cérebro responsável pelo autocontrole... Por que tanta gente insiste em dirigir depois de beber? A cada 24 minutos, um motorista é flagrado dirigindo embriagado no Rio Grande do Sul, segundo dados do DETRAN. Boa parte desses infratores são jovens, justamente os mais influenciados pelas propagandas de bebidas alcoólicas no rádio e na televisão. Este mês, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que bebidas como vinho e cerveja também devem sofrer incidência da lei que limita no país a publicidade em relação ao horário e conteúdo na mídia. Será que o consumo de álcool vai diminuir entre os jovens quando essa norma começar a vigorar? Eu acho que não é a propaganda que influencia. É a cultura dentro de casa, eu acho. Eu, por exemplo, gosto de cerveja e não é quando eu vejo uma propaganda que eu tenho vontade de tomar. Eu já vou tomar com ou sem propaganda. A pessoa que tem que pensar em não beber e não dirigir depois de beber e tudo mais, isso é questão de consciência, mas nada a ver com a propaganda. Tudo aquilo que é exposto e divulgado na mídia chama atenção e, consequentemente, faz com que haja uma procura, o consumo, o desperdo interesse por parte dos jovens inconscientemente. Porque a propaganda tem o objetivo dela é induzir o consumidor inconscientemente ao consumo e até desenfrenhado. Quem tem carro fabricado antes de 2005 precisa encaminhar a troca do extintor. O prazo para a substituição está se esgotando e achar o equipamento não é fácil em Porto Alegre. Um produto exigido por lei, mas que está em falta no mercado. O extintor de incêndio do tipo ABC passa a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro. Mas os motoristas reclamam da dificuldade de encontrar o equipamento. Eu preciso comprar dois, meus dois automóveis e as lojas estão desabastecidas. Eu consegui comprar um, que foi o último, e ninguém mais tem. A indústria não está preparada para isso. Eu gostaria de acrescentar que agora temos pela frente uma troca de placas, desnecessária, em minha opinião. E assim se vão trocando os sistemas e sem preparo prévio às trocas. Essas coisas devem ser melhor estruturadas. O governo tem que ter mais responsabilidade e maior contato com toda a indústria vinculada ao setor. Nesta loja em Porto Alegre, só está disponível um novo modelo de extintor para caminhonetes e vans escolares. As duas fábricas que estão habilitadas para fornecer o material, elas estão de férias coletivas. Provavelmente voltarão no início de janeiro. A exigência atinge veículos fabricados antes de 2004, pois os de 2005 em diante já são vendidos com o novo modelo. O extintor ABC é mais completo do que os antigos, pois combate o fogo nas três classes de incêndio. Sólidos combustíveis, líquidos inflamáveis e materiais elétricos. O extintor normal que o pessoal tem, ou tinha até 2004, ele tinha necessidade de ser recarregado a cada 12 meses. Então, a cada ano era necessário fazer uma recarga. Se nós considerarmos que o novo extintor tem um prazo de validade de cinco anos, e não há necessidade de fazer recarga nesses cinco anos, e o custo dele está entre 60 e 70 reais, nós verificamos o seguinte, no final de cinco anos, o extintor novo teve um custo de 60 ou 70 reais, e o outro que era necessário recarregar a cada 12 meses, teve um custo de 100 reais. Quem não fizer a substituição, pode pagar multa de 127 reais e 69 centavos, além de receber cinco pontos na carteira de habilitação. Veja a seguir. As praias são uma opção de trabalho. E também. Investimentos na revitalização e expansão da Fundação Piratini foram de 12 milhões de reais. O governo Tarso Genro investiu na Fundação Piratini Rádio e Televisão 12 milhões de reais nos últimos quatro anos. O dado está no relatório de realizações da gestão da Fundação Mantenedora da TVE e da FM Cultura. Os dados estão publicados no site do governo do Estado. A partir de março de 2014, o sistema da TVE passou a transmitir conteúdo pelo sistema digital. O parque de transmissões no Morro da Polícia foi reformado e revitalizado. A rede de retransmissoras, que era de apenas cinco estações, passou a contar com 40 espalhadas por todo o Estado. As emissoras públicas do Rio Grande do Sul qualificaram seu quadro de servidores, implantando um novo plano de empregos, funções e salários, realizaram um concurso público e ampliaram o número de trabalhadores. Atualmente, a TVE é a segunda emissora aberta no Rio Grande do Sul em abrangência de sinal e está presente em 70 municípios, com potencial de cobertura de 7,4 milhões de gaúchos. São produzidas, em média, sete horas e meia diárias de programação própria. A FM Cultura é transmitida para 18 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Possui 21 produções que preenchem 23 horas de programação própria. Tanto a TVE como a FM Cultura oferecem parte dos seus conteúdos na internet e, no total, seus programas são seguidos e curtidos por mais de 80 mil usuários em diferentes redes sociais. O ano de 2014 foi movimentado na área da cultura. Um dos destaques foi o centenário do compositor Lupicini Rodrigues. É o que você vai ver na retrospectiva dos fatos de importância histórica e artística. No início de março, a grande vencedora do Carnaval de Porto Alegre foi a Escola Imperadores do Samba. O Samba-enredo levou para a avenida os personagens de Luiz Fernando Veríssimo. E no final do mês foram comemorados os 40 anos da TVE e os 25 anos da FM Cultura. E no dia em que completou 25 anos, a Rádio FM Cultura preparou uma programação especial que foi transmitida diretamente da Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre. No mês de julho, comemorou-se os 190 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Esta maquete é uma réplica da casa onde se instalaram os 39 primeiros imigrantes que chegaram em São Leopoldo no dia 25 de julho de 1824. Era o início de uma longa história de cultura e desenvolvimento que conferiu à cidade o título de berço da colonização alemã no Brasil. E agosto foi o mês de subir a serra para acompanhar a 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O Kikito, de melhor filme de longa-metragem brasileiro, vai para a Estrada 47, de Vicente Ferraz. Uma grande surpresa, não é tudo encaminhava a que pensássemos que o premiado seria o infância ou a despedida, mas o vencedor é o drama de guerra, a Estrada 47, de Vicente Ferraz, estudante formado na Escola de Cuba, Escola Internacional de Santantão de Los Banhos e com elenco brasileiro e internacional. O vencedor do prêmio Aquisição TVE, que será exibido aqui, foi Cioma, o papel da fotografia. Com direção de Eneida Serrano e Karine Emerich, o filme faz uma homenagem ao fotógrafo Cioma Breitman. 2014 também ficou marcado pelo centenário de Lupicínio Rodrigues. Nascido numa noite chuvosa de setembro de 1914, em Porto Alegre, Lupe, como era conhecido, tinha como centro de suas obras as desventuras amorosas. Com seu vasto repertório, Lupicínio Rodrigues mostrou ao Brasil o samba com sotaque gaúcho. E em outubro, mais uma vez, a Praça da Alfândega foi o palco principal para a literatura. Nesta 60ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, o patrono foi o escritor Ayrton Ortiz. O balanço da feira, apresentado pela Câmara Rio Grandense do Livro, mostrou uma queda de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Finalizada a última etapa do décimo mutirão de posse dos aprovados no concurso do Magistério do ano passado, foram empossados pela Secretaria Estadual da Educação 63 professores. Com mais essa etapa, o total de nomeados nos concursos de 2012 e 2013 chega a 13.729. Com a chegada oficial do verão e das férias escolares, milhares de pessoas deslocam-se para o litoral do Estado. A maior busca, a maioria busca descanso depois do ano corrido, mas muitos veem a beira do mar como uma oportunidade de trabalho. Banho de mar, futebol na areia, água de coco para refrescar. Esse é o clima de quem vem passar um fim de semana ou uma temporada no litoral. Mas se para alguns praia significa descanso, para outros significa trabalho e renda. E muitos vêm de longe. Este vendedor de chapéus veio da Bahia há seis anos. Para ele, a temporada de verão é sempre rentável. Sai bastante, né? Porque o calor está bem e esperemos que esse ano seja melhor do que o ano passado. Apesar do trabalho duro, Almiro da Silva diz não ter o que se queixar. Há quatro verões, ele vem do Recife, capital de Pernambuco, vender amendoim e capão da canoa. Com o que ganha, pode sustentar a família que ficou no Nordeste. Vale a pena para te passar a temporada? Vale, claro que vale. Eu acho muito bacana o esforço deles, né? E a gente prestigia, acabou de comprar um amendoimzinho. Tudo que... eu acho que tudo que as pessoas fazem se esforçando para trabalhar, com as pessoas que estão aqui descansando, tem que reconhecer e às vezes dar uma ajuda, né? Comprar alguma coisinha para eles, né? Mãe e filha vieram juntas de São Paulo vender roupas no litoral gaúcho. Eliane Monteiro era cabeleireira, mas não estava conseguindo sobreviver da profissão. Então, resolveu arriscar. É o primeiro verão que nós estamos aqui. Passando aqui o primeiro, então a expectativa é grande, né? A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Uma boa tarde para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri